Distribuição Look Vídeo A Lua Me Contou Versão Brasileira SC São Paulo 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 Versoam Brasileira SC São Paulo Versoam Brasileira SC São Paulo Eu não sei que você está aqui Sou amado Talvez milhões de pessoas vão por Mas eles não vão desaparecer Eu não sei que você está aqui Eu não sei que você está aqui Eu não sei que você está aqui Eu não sei que você está aqui